o rio fala galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez aqui trazendo para vocês mais um vídeo de nossa série de liga xyz e já tem um lendário aqui mano vamos matar esse lendário porque mano se responde esse lendário aqui né vamos usar nosso Mewtwo aqui para matar ele porque é bom que a gente dá um alpada nos nossos pokémon né bora lá bom gente mais um vídeo de nossa série de liga xyz aqui mano e se estão vendo aí no título o fim da série será gente bom esse não é o fim do episódio final da série tá gente calma mas é preciso responder algumas dúvidas em relação ao final da série muita gente tá tá tendo aí tem muita gente me perguntando já tem ninguém vai acabar o que vai acontecer aí e tal calma tá gente vai ter coisa nova aí já tá tendo coisa nova no canal relacionado a pokémon então vamos com calma tá gente bom antes de tudo eu queria pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo aí que é importante para mim trazer mais séries de pokémon aqui no canal tá gente se inscrever aqui no canal se for novo compartilhar com todos os seus amigos aí o canal tá gente tá chegando 200 mil inscritos vídeos e se você não ativou o sininho ainda ativa aí para vocês receberem todos os vídeos e aproveita e baixar o aplicativo do canal para Android fechou que é muito importante também desbaixarem aí tá ok e bom gente ligue-se ligue-se para o canal fim tá não só eu tô acabando a série como o Mike já acabou a série no canal dele o Montauvão também tá finalizando a série no canal dele o mão também tá finalizando a série no canal dele é os anos que você tá gravando tá ó ó tem um cara aqui ah que 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 cara é esse peraí move free ah para gente poder colocar ataque neles ah foi o Montauvão colocou lembrei isso agora ele colocou para todo mundo aqui para a gente se equipar mais rápido por que gente porque tá toda a gente quer finalizar a série aí o mais rápido possível né porque possível finalizando mais rápido aí para gente poder começar outra série tá porque quando finalizar a Liga X de Função aqui no canal a gente vai dar um tempinho aí e vai começar a lenda dos campeões três sim eu vou estar nessa série tá a série do Montauvão aí que vai tá rolando o Montauvão me convidou e eu vou estar participando da série tá então relaxa então não vai acabar Pokémon aqui no canal e lembrando que aqui tá tendo outra série de Pokémon aqui no canal que é o que mano é nossa a louca não tava com bagulho para o pau né para o pato dos Pokémons não adiantou a gente feita uma idade que é nossa como o nome da série mesmo que é Vila Pokémon né gente Vila Pokémon para quem não conhece é uma nova série que tá tendo aí no canal que tá muito da hora a gente já vai para o terceiro episódio na série lá então vai assistir lá da base agora no card a playlist da série para vocês assistirem ali a porque a Vila Pokémon que é uma série muito da hora é uma série machina e tal então mano sério tá muito top lá a série tá ok então vamos assistir que também tá da hora e deixa o like também lá mano oxi sai é canso sai é canso e bom gente o que que a gente vai fazer aqui na nossa série basicamente eu só falta pegar mais dois Pokémons do Terno tá aqui a gente vai encontrar esses dois Pokémons aí nos próximos episódios a gente vai buscar esses dois Pokémons e depois a gente vai fazer o que a gente vai batalhar contra os treinadores aí vai batalhar contra a Serena vai batalhar contra o mão que ele tá que eu monta Alan vai batalhar contra vários treinadores esses treinadores estão por aqui gente eu vou mostrar para vocês olha só deixa eu só subir aqui eles estão por aqui ó eles estão aqui em cima aqui eu e o montalvão acabou fazendo para porque mano porque cada cada episódio vai batalhar com um deles é claro que o eu monta o Alan lá a gente vai batalhar contra o montalvão e o Terno montalvão vai batalhar contra mim e tal a gente tá fazendo aqui ó tem tem um aqui tem outra outro treinador aqui ó que é o West tem outra aqui ó que a que a outra loucinha que é só doidona aí e tal tem o Trevor aqui tem a Serena aqui a Serena gente eu vou batalhar contra o mão eu acho não sei porque o monta fazendo tem da Serena então eu vou ver se batalha contra o mão em relação a isso tá então cada episódio a gente vai fazer a batalha contra ele quando a gente fala termina nosso time do Terno tá como eu falei falta dois pokémons nos próximos episódios a gente vai em busca desses dois pokémons aí vou chamar o motovão se pá para a gente aí em busca desses pokémons e a gente finalizar aí tá para quem não sabe o time do Terno a gente tem o o Raichu Winnieu que é nosso é eu sempre esqueço mano eu sempre vou falar é é nosso Blastoise não sei falar bobação quando nós tem nosso Blastoise e nosso Ludiculo tá que ainda não tem nome vocês podem mandar o nome aí para a gente finalizar a série com todos eles com nome nem o Raichu tem nome ainda então comentem aí tá gente ah e basicamente é isso tá gente então não não fiquem triste porque ele tem que deixar eles vão estar finalizando tá tá chegando ao fim realmente já tava na hora já de vestido determinar porque mano já tava ficando meio que chato a série tá tipo assim tava no momento que tipo não sei mano tava já tá tipo chegando ao fim realmente da série não tem que fazer mais aqui na série e lá na lenda dos campeões eu vou precisar muito ajuda de vocês porque mano lá é o bagulho é competição o motovão vai me ajudar ele falou já falei com ele talzinho vai falou que vai me ajudar em relação a habilitar os pokémons aí a gente já aprendeu as uma curva muito louca lá para a gente deixar o nosso time pokémon deixa ele op né então a gente vai deixar um fazer um time muito op lá tá você já pode comentar também um pokémon o pokémon inicial que eu posso começar lá em lenda dos campeões tá que é sempre legal vocês comentarem aí olha tem um deixa eu usar nosso pokémon aqui tá então é sempre legal vocês comentarem lá qual pokémon vocês querem que eu vou com o inicial né lá na essa série para a gente poder atacar tipo batalhar e tal então para a gente começar lá o nosso pokémon inicial lá na lenda dos campeões comentar um pokémon que dá para mim fazer dá para mim usar porque é sempre mais ou louco mata o meu pokémon tá vem 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 tu é sempre bom eu quero começar essa série com a imagem de vocês tá vai ser uma série que eu o pokémon vocês podem ajudar aí a falar com vocês que olha braçadeira para que é essa braçadeira gente eu acabei ganhando item aqui para que serve isso deixa eu ver isso isso aqui é para colocar em algum pokémon é um item para colocar em algum pokémon tá mas beleza comenta aí para que serve essa braçadeira aí deixa eu voltar lá na casa nossa casa para a gente nossos pokémon e é basicamente isso tá gente como eu falei a gente vai ter a batalha contra o monta-ala contra o montalvão ou seja vai ser meu time do tierno contra o time do montalvão provavelmente ele vai ganhar porque o time dele tá perfeito tá gente então tipo assim pode ser que ele ganha ou não né eu posso ser que eu que eu tenho a sorte aí de de conseguir batalhar tudo certo com ele mas pô o time do montalvão tá perfeito o único pokémon perfeito que eu tenho mais ou menos perfeito é o rodículo né que é o pokémon aí que vocês comentaram para que o montalvão ajudou tal mas como eu vi que tem esse treinadorzinho aqui esse carinha que dá para a gente colocar os ataques que a gente quiser no nosso pokémon vocês podem comentar os ataques que eu posso colocar tipo já tem coloca esses ataques no raio chute tá já tem coloca esses ataques no blastois que eu vou vim aqui ó no nosso no nosso carinha aqui nesse novo relírio seleciona nosso pokémon e simplesmente coloca aqui ó o ataque vocês querem que eu coloco em cada pokémon e tal um por um montalvão colocou isso aqui para a gente já dá uma agilizada em relação a isso né gente então aqui mano imagina deixa eu ver aqui no meu raio chute hoje dá para ver os ataques não dá para ver pera movimentos aqui aqui tá os ataques do meu raio chute comentem aí qual os ataques eu posso mudar aqui coloca os ataques faz assim todo mundo agora nos comentários vocês vão chegar e vão colocar raio chute aos ataques vão colocar na frente os ataques tá aí vocês vão vir aqui no no nosso blastois já tem coloca um total ataque para ele ficar forte tá no meu no meu ludiculo ele já tá com um ataque bom tá a gente tá com o drop-up tá com o gigadrim mas eles podem comentar ataques novos que já posso colocar em relação a ele para a gente deixar os pokémons perfeito a gente tem uma batalha da hora contra o mundo né gente e cada um é realmente só isso né e volta os outros dois e comenta também ataques para os outros dois pokémons aí do terno que volta capturar que eu nem lembro o nome deles agora né gente mas como ele aí ataques para mim colocar nele para a gente deixar esse tipo com o time da hora relação a cantinho dos inscritos muita gente tá perguntando já tem que não vai colocar mais como eu falei eu vou dar um tempo nisso aqui tá eu vou deixar para mim pegar e colocar agora deixar os próximos para a próxima série lá de um e da lenda dos campeões ela começa a fazer o cantinho dos inscritos mais organizado faz uma forma mais legal lá e tal então relaxa em tá que vai ter que eu fazer uma outra série aí já podem aproveitar já começa a fazer desenho em relação a série lá não vem me perguntar quem vai participar dessa série nova tá gente porque eu também não sei não não como ele acha uma tal pessoa porque também não é eu sou não é que eu sou o dono da série o dono da série é um talvão e tomando ele que decide quem vai colocar na série ele ele que é o dono de tudo então ele que vai fazer saber o que vai colocar lá na série né gente mas basicamente também não sei a data que vai começar a data prevista para começar eu sei que vai ser em breve tá então vamos fazer a seguinte assim para vocês não ficarem triste porque a liga de inscritos vai acabar vou assistir vira pokémon tá vida pokémon uma série muito da hora montar muito da hora certo é uma história muito da hora lá o pessoal tá curtindo quem tá assistindo tá curtindo o youtube vem bugando aí vem então mano hoje à noite tem liga tem vida pokémon aqui no canal tá por vontade 19 ou 20 horas por aí 21 horas não sei tem liga pokémon tem vida pokémon aí no canal então mano vai assistir tá que tá da hora a série é machina uma história por trás disso vai ter um esquecimento da hora quem sabe até quem sabe até o mundo alguma aparece por lá será então fica ligado fica ligado lá na série que a série vai ficar muito da hora vai ter muito vai ter torneio vai ter mano a gente vai enfrentar ginásio mano sei ó para vocês tem noção o oeste tá me treinando lá o oeste é o cara que vai treinar na hora a série seriam vai assistir o card aí para vocês assistirem e é nóis é louco porque eu me deu ferro agora que vem da ferro né agora é que decidiu me dar ferro aqui na série quebrana ou sério sim aqui foi complicado para gente encontrar ferro mas é isso que eu vou ficar com esse vídeo por aqui não vou ficar não é eu tenho que bater porque eu não quero ver se vou ter uma aqui não eu acho eu acho que é eita tá eu vou usar meu palmo e tá aqui nesse nesse pokémon pra gente sei lá que eu botar uma evolução botar um creche aqui é um abraço manso abrir a bom manso no meu deus aqui não vou ficar tá eu vou aproveitando gente em relação a eu vou achar mais um pouco difícil montar a gente pra na 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 próxima série tem uma série top e fazer umas coisas da hora lá como eu falei eu vou fazer um time perfeito vou tentar buscar de perfeito lá de pokémons perfeitos e tal mano só bora né não vai ser muito top a nossa nova série aí e só vamos coloca a gente matou rocha gelada e teve mais uma bolinha que eu não tinha de gente mas é isso eu não espero que vocês tenham curtindo o vídeo deixa seu like aí foi uma série mais para explicar o que vai acontecer a partir de agora vai ter que se vão ver todos os dias agora no canal a partir agora que eu tava deixando de postar todos os dias mas a partir de agora vai ter vídeo todos os dias então fica sempre ligado aí no canal dois vídeos todos os dias e é isso agora valeu falou e eu fui